Olá, tudo bem com você? Estamos aqui novamente em um vídeo bem rápido, bem curto, para a gente falar do maior resgate aeronáutico da história brasileira. O que é isso, Gilberto? Exatamente. Vocês que acompanham minimamente as redes sociais, de vez em quando você se depara com uma mentira da extrema-direita, por exemplo, dizendo um absurdo que é o prefeito de Sorocaba que está ajudando nessa operação gigantesca, e você se depara que outras pessoas, normalmente seguidoras do delinquente que desgovernou o Brasil por quatro anos, o Bolsonaro, é realmente de ficar preocupado. Por isso que o nosso canal, ao longo desses últimos dias, nas lives e vídeos como esse, a gente resolveu dar a nossa contribuição com a verdade. Com a verdade. Sem teatro, Lula está retirando os quase 2.700 brasileiros. De Israel, já são quase mil, a gente vai mostrar o número de pessoas que já foram resgatadas com a chegada desse último avião no Rio de Janeiro de ontem para hoje, na madrugada de ontem para hoje, com 215 brasileiros e brasileiras, Lula está fazendo um resgate de 2.700, por volta de 2.700 brasileiros e brasileiras em Israel, estão saindo pelo aeroporto de Tel Aviv, e os 22 brasileiros e brasileiras que estão na faixa de Gaza. A gente insiste que Lula vem negociando com o governo do Egito e com o governo de Israel para retirar esses 22 brasileiros e brasileiras que estão na faixa de Gaza. Inclusive, nós mostramos agora há pouco na live Brasil ao vivo, eu e o Ivan Seixas, que o governo brasileiro, nós mostramos a casa, alugou uma casa, colocou os brasileiros e brasileiras dentro dela, protegidos com alimentação, com água, e essas pessoas estão nessa casa mais próxima da fronteira com o Egito. Isso é uma coisa, é uma operação complicada, porque Israel não para de bombardear a faixa de Gaza. Em uma semana de guerra, são mais de 6 mil bombas jogadas pelo exército e pela aeronáutica de Israel dentro da faixa de Gaza. Dá por volta de uma bomba a cada dois minutos. Mais de 704 crianças já foram mortas, quase 500 mulheres já foram mortas. Então, é uma operação difícil para retirar esses 22 brasileiros e brasileiras, mas o governo Lula vai conseguir. O Hélio Gaspari, que é um jornalista que todo mundo conhece, autor de livros, o Hélio Gaspari escreveu um texto hoje na Folha de São Paulo e exalta o sucesso do resgate dos brasileiros e brasileiras de Israel feito por Lula. E é interessante que ele lembra do resgate que, durante a pandemia, 34 brasileiros e brasileiras estavam na China. Vocês lembram disso. O governo Bolsonaro, na época, se negou, no primeiro momento, a resgatar esses brasileiros e brasileiras. E quando foi fazer o resgate 34 brasileiros e brasileiras durante a pandemia que estavam na China? Bolsonaro se recusou a fazer porque disse que era muito caro para fazer isso, era muito difícil, uma operação muito complicada. Quando ele resolveu mudar de opinião e fazer o resgate, fazer a operação, ele montou uma operação para tirar esses 34 brasileiros da China mandando, preste atenção, quatro aviões, quatro aviões e 120 pessoas, um exagero absurdo. E ainda criou, na época, um nome para a operação, Regresso à Pátria Amada Brasil. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Foi um teatro, um teatro. E o Gaspari está lembrando disso. O Lula, sem teatro, sem teatro, está repatriando, já repatriou quase mil, um vai tirar esses 22 da faixa de Gaza com a ajuda do Egito, do nosso Mauro, que é o chanceler brasileiro, do Egito, do próprio governo de Israel, que vai, eu espero, esperamos, mas principalmente do governo do Egito, vai retirar esses 22 brasileiros da faixa de Gaza. E vai tirar todo mundo que quiser sair de Israel, repito, pelo aeroporto de Tel Aviv. E quem quiser, quem está em Israel, por exemplo, se tem um parente, você está me ouvindo aqui, tem um parente lá, tem que procurar o site da embaixada para poder fazer um cadastramento, um cadastramento no site. Então vamos mostrar para vocês aqui, primeiro, uma brasileira agradecendo ao governo Lula por ter sido repatriada. Aí vamos mostrar a matéria do Hélio Gaspari, lá na Folha de São Paulo de hoje. Deixa eu ver se vocês estão vendo a brasileira, tá? Olha aqui, ó. Quanto ao Brasil, eu gostaria muito de agradecer o Lula, porque, independente de partido político, não é a hora, é a hora dos brasileiros se unirem, e se não fosse por ele e pelas Forças Armadas, eu não estaria indo. Espero que vocês podem ter isso no ar. Lula! Então está aí. Tem vários outros vídeos de pessoas brasileiras e brasileiras agradecendo. Nós colocamos hoje no nosso programa ao vivo, que é o programa Brasil ao vivo. E aqui, ó, o quinto voo de brasileiros e brasileiras, resgatado de Israel, chega ao Rio de Janeiro. O quinto voo de repatriação de brasileiros, que estava em Israel, chegou ao Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo, com 215 passageiros. A informação é da Força Aérea Brasileira. Com os passageiros mais recentes, sobe para 916 o número de pessoas repatriadas devido à guerra. Todos estavam em Israel. No total, mais de 2.700 brasileiros pediram ajuda para deixar o Oriente Médio. Brasileiros que desejam deixar Israel precisam preencher o formulário, como eu falei no site da embaixada. Então está aí, 916 brasileiros e brasileiras já foram resgatados lá do Oriente Médio, numa operação gigantesca, com seis aeronaves. Uma delas, inclusive, está em Roma, preparada para pousar no Egito, para tirar os 22 brasileiros, que o próprio Lula está à frente, negociando com o Estado, com o país, com o Egito, para tirar a galera de lá. E o jornalista Hélio Gaspari, em artigo publicado em sua coluna na Folha de São Paulo, comentou sobre a recente operação de resgate encabeçada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no resgate dos cidadãos brasileiros na Palestina, após a inclusão do conflito entre Israel e o Hamas. Ele ainda comparou o sucesso da recente operação ao fracasso da tentativa frustrada da gestão do ex-presidente Bolsonaro, no resgate de 34 brasileiros que estavam na China durante a pandemia da Covid-19. Nós mostramos para vocês, falamos para vocês. O Bolsonaro fez um teatro, criou uma frase, regresso à pátria amada Brasil, e na época, para tirar 34 pessoas lá da China, ele mandou quatro aeronaves e 120 pessoas para resgatar 34. Então está aí, se inscreva no canal, pegue o link, por favor, e compartilhe com teus amigos e amigas. O Lula está aqui e está bombando, né? Está bombando a hashtag Lula Nobel da Paz, porque o Lula está pedindo pelas crianças israelenses, está pedindo pelas crianças da Palestina e está salvando os brasileiros e brasileiras, trazendo-os de volta para casa, né? Um grande abraço, obrigado, muito obrigado e até o próximo vídeo.